Olá, você que acompanhou o site Notícias Agrícolas, bom dia para essa quarta-feira, dia 16 de setembro. Estamos dando início a mais um dia aqui, a mais um dia de entrevistas e notícias aqui dentro do site. E para começar o dia de hoje a gente vai trazer um assunto no mínimo estranho. Está acontecendo uma ocasião aí muito peculiar, pessoas estão recebendo sementes não identificadas, aparentemente essas sementes estão vindo da China, a gente vê relatos dessas sementes sendo recebidas em outros países, Estados Unidos já aconteceu isso, em alguns países da Europa aconteceu isso e agora está acontecendo aqui também no Brasil. Para explicar exatamente o que está acontecendo, que coisa estranha é essa que está acontecendo, eu estou aqui com o Alexandre Meis, ele é gestor do Departamento de Defesa Sanitária Vegetal do SIDASC, lá em Santa Catarina. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de conversar com o público. Alexandre, o que exatamente está acontecendo, que relatos são esses de pessoas recebendo sementes, o que exatamente está acontecendo? Bom, só recapitulando um pouco, há um mês atrás aproximadamente o Ministério da Agricultura já havia emitido um alerta a nível nacional em relação a essa possibilidade, alertando que caso alguém receba sementes que não tenha encomendado, em compras internacionais, que levasse essas sementes nas unidades do Ministério da Agricultura. Esse comunicado do Ministério já foi motivado pelo fato disso já estar sendo relatado em outros países, Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Nessa chamada do Ministério, nesse alerta, já se apontava para o indício de que fosse uma prática do e-commerce mesmo, de buscar melhorar sua avaliação, melhorar seus pedidos, a prática chamada de brushing. Então, mas na época quando o Ministério fez essa divulgação, acabou não tendo muita repercussão. E quando nós fomos contatados na semana passada, aqui em Santa Catarina, por um cidadão que viu as notícias dos Estados Unidos na época e que recebeu as sementes, ele mesmo publicou nas redes sociais dele coisas, avisando, citando, olha pessoal, reproduzindo as notícias de julho lá dos Estados Unidos e falando, ó, chegou aqui para mim também. E nessa publicação ele marcou a Secretaria do Estado da Agricultura, né? E aí a nossa Secretaria da Agricultura entrou em contato com ele, repassou os contatos para a SIDASC e decidimos fazer esse comunicado, esse alerta, porque acabou vindo para perto da gente esse problema, né? Como passou a ser relatado, até então era uma possibilidade, né? E como o fato começou, foi relatado e aconteceu, optamos em fazer essa, em reforçar esse aviso do Ministério da Agricultura, esse alerta e também colocar as unidades da SIDASC aqui em Santa Catarina à disposição para receber essas sementes, principalmente porque o fator de que elas são desconhecidas, a identificação delas é precária, e eu não tenho identificação nenhuma, esse ponto acaba oferecendo certo risco para a questão agrícola e até para a flora, na verdade, nacional, né? Bom, mas a princípio, né, o que parecia ser uma pegadinha, alguma coisa do gênero, não é. É uma prática de e-commerce, mas mesmo assim é um tanto quanto estranho, né? Porque, apesar de tudo, aparentemente vem da China, ou seja, não é um processo tão fácil, né, de uma pessoa da China entender, né, como é que funciona a logística no Brasil, encontrar endereços no Brasil, é bem estranho mesmo essa história, né? Vocês conseguiram compreender como é que funcionou esse processo? Essa investigação mais a fundo, na prática, acredito que esses são os primeiros envios formais que estão sendo feitos, tá? Então, nós coletamos a amostra e está sendo protocolado agora há pouco no Ministério da Agricultura aqui em São José para fazer os encaminhamentos para o laboratório. E aí estamos coletando as informações para tentar identificar um pouco melhor, fazer investigação em relação à origem, quanto aos motivos em relação a isso. Mas a própria investigação, que já é feita nos outros países, já apontou para isso, tanto que o alarde em relação a isso, a nível internacional, reduziu bastante, né? O que tem acontecido com a frequência aí, desde a publicação da notícia, a gente recebeu bastante relatos, né? Estamos documentando isso para fazer análise dessas informações, né? Mas muitos relatando que realmente compraram um item, um eletrônico, item de decoração, seja qualquer outro item que foi uma compra internacional, através de aplicativos ou nos portais, e ao receber a mercadoria, também receberam um segundo item, um segundo pacote, e esse segundo pacote continha as sementes. Não recebemos aqui ainda o relato de alguém que tenha recebido simplesmente a semente, sem nem ter feito nenhuma encomenda, sem nem ter feito compra, apesar disso ter sido relatado também fora do Brasil. Ou seja, se a pessoa já fez uma compra internacional, o comprador lá, o vendedor, tinha o cadastro dele. Então, como marketing, eu sei lá qual a estratégia, né? Acaba fazendo esse envio com base no cadastro que ele já possuía de uma compra anterior. Em relação à tramitação, à comercialização de sementes, à importação de sementes, ou seja, qualquer envio de sementes de fora do Brasil para compradores aqui do país, se não for dentro dos trâmites do Ministério da Agricultura, ela é basicamente irregular, porque há necessidade de autorização do Ministério da Agricultura para a introdução de um material genético que não existe no país. Então, esse processo é regrado e é controlado. Então, a gente recebeu alguns relatos de pessoas que, não que tenham comprado outros itens, mas que compraram as sementes fora do Brasil. As sementes pela internet de uma compra internacional. Isso é também uma prática que é vetada. Então, tivemos também relatos, as pessoas falam, eu recebi aqui, eu quero entregar ela, não vou plantar e coisa depois de ter a ciência dos riscos em relação a isso. É importante destacar isso, porque às vezes o consumidor imagina que, por estar anunciado num site fora do Brasil, o simples fato de estar anunciado significa que pode comprar. E a legislação internacional, de uma forma geral, tem restrições a esse trânsito internacional de produtos vegetais, produtos de origem animal também. E não é porque está anunciado que vai ser regular essa compra. Então, tem que ter esse cuidado, por isso é importante a informação e esse grande alcance que teve esse assunto, acaba que vai favorecer isso ainda mais. E aí, em algumas fotos que eu tive acesso, alguns pacotinhos vêm escritos, vegetais, hortaliças, enfim, existe uma identificação ali bem precária, você chegou a citar isso aqui na entrevista, existe alguma identificação dessas sementes, já tem alguma notícia do que está sendo enviado. E aí, um outro detalhe interessante é que, quando um produto orgânico é enviado em pacotes, quando chega aqui no Brasil, as autoridades passam por raio-x, têm uma receptação aí, e produtos orgânicos são relativamente mais fáceis de serem identificados. Houve aí uma falha no processo da receptação dessas mercadorias, o que vocês conseguiram identificar com relação a esses dois assuntos? Eu não conheço a capacidade de detecção dos equipamentos de raio-x, mas esses envios, como são muito pulverizados, são junto com a encomenda, um pacotinho de 5 centímetros por 5 centímetros com 5, 10 gramas dentro de sementes, acaba que, muito provavelmente, passa despercebido por controle estatístico. Quando é um volume maior, os próprios correios acionam, eventualmente, aqui no Estado, eventualmente acionam o SIDASC, quando faz a detecção de um volume orgânico maior, por exemplo, uma planta, uma muda, já há o acionamento, porque aí o sistema, o raio-x acaba apontando. Para essas quantidades muito pequenas, eu estou falando por suposição, realmente eu não conheço o equipamento, e não conheço muito esse processo do controle postal. Mas, realmente, as quantidades são muito pequenas, então, provavelmente, fica difícil de pegar nesse formato, por essa pulverização em várias pequenas remessas. E aí, a pessoa que recebe essas sementes, de repente, acaba decidido plantar ali. Quais que são os riscos que isso pode trazer em questão de defesa sanitária, defesa sanitária vegetal? O desconhecimento do conteúdo dessas embalagens, dessas sementes, já é um risco. Por exemplo, se tiver escrito na embalagem que é petúnia, e não tem mais nada escrito nisso, não tem como saber se realmente é. Isso sem contar que o processo de produção dessas sementes também é desconhecido. Além das sementes de petúnia, mesmo que fossem, poderia ter ainda outras sementes de plantas daninhas ou de espécies que a gente não tem no Brasil. O fato de introduzir no país uma espécie que não existe já oferece riscos. Pode ser uma espécie, por exemplo, que se adapte muito bem à nossa condição e se reproduza muito rapidamente a ponto de se tornar uma planta infestante. Pode ser uma planta que tem alguma resistência, algum herbicida, ou nós não estejamos preparados para efetuar o controle. Pode ser introduzida alguma virose, pode ser que junto com sementes maiores, por exemplo, pode haver alguma infestação com algum inseto que não exista no país e esse inseto pode se adaptar e também se alastrar. Então existem vários fatores que oferecem risco. Claro, são volumes pequenos essas sementes. Talvez a pessoa pense que só isso aqui não vai gerar risco nenhum. Mas imagine com uma situação de múltiplas introduções em vários locais. Há sim essa possibilidade, há sim esse risco. e as ações de defesa agropecuária e de defesa sanitária animal e vegetal têm que tratar com todas essas opções e essas possibilidades de risco para a adoção das medidas. Além de outros riscos, se é uma planta proibida ou uma planta que tem um potencial venenoso ali e tudo mais, tem esses outros riscos que também podem acabar acontecendo. Mas enfim, a pessoa que recebe essas sementes, o que ela precisa fazer, qual que é o alerta que vocês têm trazido, quais são as principais ações que ela precisa tomar recebendo essas sementes desconhecidas? Sim. Identificando que são sementes, o pacote principal você não vai conseguir perceber, mas ao abrir, normalmente tem subembalagens dentro com a semente. Esse pacote já não precisa nem abrir, deixa fechadinho, não semeie e não descarte no lixo comum ou para... porque mesmo se descartar no lixo é possível que vá para algum aterro ou algum lugar que lá dê condição para germinar essa semente e o problema vai ficar... pode ser instaurado da mesma forma. Então, o Ministério da Agricultura já havia orientado no mês passado em procurar as unidades do Ministério da Agricultura para entregar esses pacotes ou entrar em contato com o Ministério da Agricultura, eu falo isso a nível nacional. Em Santa Catarina, colocamos à disposição também os escritórios da SIDASC e os canais de contato da SIDASC para fazer essa entrega desse material. Assim, a gente consegue, de início, encaminhar o Ministério da Agricultura para fazer a verificação do que se tratam essas sementes e, no segundo momento, fazer as orientações ou ajustar qual o melhor formato para fazer o descarte dessas sementes. Muito bem, fica aqui o alerta, então, caso você, que esteja vendo essa entrevista, acompanhando o nosso site, se, por acaso, você receber sementes não identificadas de origem desconhecida, fique esse alerta, acione aí as autoridades caso você acabe recebendo aí esses pacotes. Alexandre, muito obrigado pelas suas informações e seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Nós que agradecemos novamente o convite e estaremos sempre à disposição também. Muito obrigado. Muito bem, continuamos então com a nossa programação do dia. Continue conosco, acompanhe aí os nossos acompanhamentos de safra, as nossas entrevistas com análises de mercado e fiquem atentos, receber sementes aí, acabar plantando sementes pode trazer muitos riscos aqui para o agronegócio, então, é assunto que realmente merece atenção, não é pegadinha, não é fake news, está acontecendo, então fique atento se você receber aí sementes que você não pediu ou que acabou vindo aí junto com algum pedido que você comprou pela internet, acione aí o mapa, acione as autoridades locais para dar o destino correto a essas sementes, não plante. Muito bem, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então compartilhe essas informações, essas notícias, essas entrevistas com seus amigos, colegas, produtores furais para que sejam os produtores furais mais bem informados do Brasil. Você que está assistindo essa entrevista pelo YouTube, lembre-se também de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber alertas no seu computador, no seu e-mail, no seu smartphone, sempre que um vídeo novo entrar no ar e você não perder informações importantes aí para o seu dia a dia, para o seu negócio. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas, vou ficando por aqui, até mais. Um abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto